Boa noite a todos aqui presentes, vereadores, presidente, a mesa, funcionários, imprensa, acompanham. Venho até dar um recado à população nesses momentos de falta de chuva, que a gente vê que é notícia no Brasil todo, a falta de água, racionamento, uma dificuldade enorme em todas as cidades, nas casas, nas escolas, no comércio. A gente vê em Rio Claro, até noticiário, caminhão-pipa está sendo escoltado pela polícia militar, dificuldade. Eu venho dar novamente um alerta à população para a gente fazer a nossa parte de tomar cuidado com o gasto excessivo de água, num momento tão escasso, mas também dar o parabéns à equipe do DAE, ao Guilherme, ao prefeito Marcelo, pelos investimentos que fez na nossa cidade, dando reparo nos postos, nos reservatórios que já existentes na nossa cidade e na construção de mais sete novos. É uma obra cara, que teve recursos federais, recursos municipais, que a população às vezes não vê, que é em lugares distantes ou abaixo da terra, mas hoje a gente vê como é bom ter um gestor que tem uma visão, e essa visão foi comprovada na prática. Então, se não tivesse esses investimentos, nossa cidade também não está cercada, coberta de nuvens que choveram, que caiu água em Araraquara. Aqui não caiu água como no resto do estado, no resto das cidades estão passando dificuldade. Então, para a população atentar, que teve planejamento, e esse planejamento só vai valer a pena se também a população fazer a parte dela e a gente fazer a nossa parte. Então, parabéns ao DAE por essa estrutura e também a população que está se conscientizando e que São Pedro mande o mais rápido possível a chuva, porque o povo está sofrendo. Quero também dar um alô ao Palomino, que está na Secretaria de Esporte, toda a equipe, pelo trabalho que está desenvolvendo, também as zumbas que estão em todos os locais, nas praças, levando a população, tirando a população das suas casas para ocupar o espaço das praças. Mas, infelizmente, a gente passou por dois momentos tristes, um no Jardim Santa Clara e o outro, eu não me recordo do bairro, que para fazer aula de zumba tem que ter um palco, teve custo. É uma dificuldade, a gente sabe a dificuldade que está a cidade, que está o país e o palco da zumba do Santa Clara e da outra praça, mas vou falar especificamente de Santa Clara. Acredite que, se quiser, foi roubado, roubado. Então, a população, ontem o Caica foi lá, chumbou agora o palco no chão, é o ponto que a gente chegou. E que a população que pratica essa aula, que foi uma conquista, levar o professor, tem a caixa de som, tem o palco, que olhem, que tome conta, porque é uma luta difícil, gente. E um, a gente já sabe onde está, está em uma área de lazer, a pessoa roubou da praça e levou para a área de lazer com piscina. Então, é uma coisa assim que não dá para aceitar. Como ele falou, é cara de pau o cidadão. Falei para o Palomino que tem que fazer um boletim de ocorrência, deu prazo para devolver, mas tem que fazer o boletim de ocorrência, não dá para aceitar tal atitude, tem que prender mesmo. E hoje, a aula de Zumba do Santa Clara ficou três semanas, duas semanas sem ter aula, porque roubaram o palco. E hoje, vai ter aula hoje, porque foi feito um novo palco e está sendo chumbado. Eu quero agora aqui ressaltar a nossa cidade, em especial o nosso vice-prefeito, com a anuência do prefeito e toda a Secretaria de Trânsito, porque várias cidades estão vindo em Araraquara. A gente sabe criticar os problemas, a gente sabe questionar, mas tem que enaltecer também, o que eu falei para o Dudai agora, e vou falar do COCA, da Secretaria de Trânsito, o bom trabalho, porque também dá ânimo a gente elogiar. E o bom da política não é só cobrar, criticar, elogiar também as conquistas na cidade. Eu estou andando na cidade e só não enxerga quem é cego, e o cego não pode ficar no trânsito mesmo, dirigindo o carro, porque hoje a mobilidade urbana de Araraquara era uma e hoje é outra. Eu estou vendo a Castro Alves, eu estou vendo aqui na esquina da prefeitura, estou vendo na Alameda agora, na Estrada de Ferro com Alameda, o trabalho que está sendo feito, é na Maurício Gale, é na Vaz Filho, a gente viu no Save em Água, no Balão das Roseiras, em todos os entrocamentos, nas entradas da cidade, a sinalização, trocando agora aqueles semáforos antigos, que a gente não tinha condição de saber quando ia abrir, quando ia fechar, com cronômetro, para a pessoa ter a condição de se preparar, atravessar a rua com o seu filho, com condições, olha, falta três segundos, não vou passar, falta dez segundos, dá tranquilidade, tudo sinalizado, é uma conquista enorme. Então, tem que dar os parabéns pelo mecanismo que o COCA está atuando, com contrapartidas, mas a gente está vendo um reflexo na nossa cidade. É muito bom saber que a frota de Araraquara aumentou muito, de 70 mil veículos há dez anos atrás, hoje está chegando a mais de 150 mil veículos, a cidade cresce, as ruas são as mesmas, se não tivesse essa atuação efetiva da equipe técnica de trânsito de Araraquara, a gente estava em um verdadeiro caos, e já estamos, porque o carro aumenta, o horário de pico é difícil, mas o COCA, a gente viu o reflexo maior aqui na Rua 2, como fluiu o trânsito, atuações corajosas que têm que enaltecer mesmo. E aí a gente passa em vários pontos, hoje não tem uma pessoa que passa, pega o seu carro e vê em todas as regiões da cidade a atuação da equipe de trânsito da nossa cidade. É algo para ser mesmo copiado pelas outras cidades, as cidades estão vindo, então é algo de orgulho, porque a nossa cidade está como na água, o que vai vir é para essa casa, o projeto de saneamento, projeto nacional de saneamento, é referência à água do DAE, ao esgoto, a gente, voltando para comparar o trânsito e o DAE, duas passas que eu estou elogiando, a falta de água é tão grande que a gente conseguiu levar água para 5 mil famílias, 5 mil casas, e não interferiu no resto da cidade, e a gente vê como que está em qualquer ponto da cidade, em qualquer local, em qualquer bairro, água e esgoto, é contemplado, uma criança pode beber água de uma torneira que está em qualquer ponto, em qualquer campo de futebol, que é água de excelência e esgoto. Então, tanto a água e esgoto da nossa cidade e a parte de trânsito, ela tem que ser copiada por outras cidades. Então, é muito bom subir aqui também para elogiar. Então, é isso que eu tenho hoje, presidente, para falar. E obrigado.